Uma forte chuva atingiu o município de Marechal Cândido Rondon há poucos minutos atrás. As imagens foram registradas por um morador do município de Nova Santa Rosa que se dirigia no momento até a cidade de Marechal Cândido Rondon e mandou as imagens para o portal Nova Santa Rosa. Segundo as informações deste morador, foram 140 milímetros de chuvas em poucos minutos. Durante as filmagens, ele flagrou um motociclista sendo levado pelas correntezas enquanto tentava tirar a sua motocicleta das fortes chuvas. O CIMEPAR anunciou essas chuvas para a região oeste do Paraná nesta sexta-feira, inclusive com perigo de temporal. Em Nova Santa Rosa, chuvas também chegaram nesta tarde. Assim como era previsto segundo as informações do CIMEPAR.